Quais são os planos dele para o futuro na questão da política partidária? Um jovem que já chegou no poder executivo estadual. Lucas, o que é que você pensa para o futuro? Olha, Géberton, meu pensamento e meu foco nesse momento está voltado para o meu trabalho enquanto vice-governador e é o que eu tenho buscado fazer, buscado andar por nosso estado inteiro, fazer a minha parte enquanto vice-governador nessa oportunidade que foi nos dada. Meu foco é tudo isso, porque eu acredito que o trabalho dá seus frutos de forma natural. O trabalho, a constância, a disciplina vai dar os seus frutos de forma natural e tranquila. Eu entendo que se eu não tivesse feito a minha parte como vice-prefeito, talvez eu não fosse cogitado a ser candidato a vice-governador. Então, eu fui cogitado porque eu fiz a minha parte, estava fazendo a minha parte enquanto vice-prefeito. E a mesma coisa agora. Estou fazendo, dando o meu melhor, dando a minha contribuição, diariamente trabalhando. E mais na frente, quando for o momento de eleição, de novos projetos acontecerem, as coisas vão acontecer de forma natural. de forma natural, porque a gente vem plantando. A gente vem plantando trabalho, a gente vem plantando dedicação, atenção, escuta. E tudo isso somado, naturalmente, tem os seus frutos.